3, 4, 2, 8, agiliza, por favor, livrando o ataque, sei bravo, bravo, mantém-se da barra de parada, 1, 0, esquerda. Agilizando, livrando o bravo, bravo, mantém a barra de parada, 1, 0, esquerda, 3, 4, 2, 8. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 Passa de 2217, o controle agora em 120.45, para a informação, o travo que estava na aproximação para o 0 direito, arremeteu o 320, está ele indo com curva à direita. Ok, positivo, 10320 arremetendo, estou com ele no Tiqueza aqui, ele vai passar o 20.45, obrigado e uma boa. Gol 7487, tento a terra à esquerda, decolou da pista paralela à esquerda, chame agora o controle 129.75, iniciando a curva à direita. Isso à direita, 297.